Olá, irmãos, a paz de Jesus. Bem-vindos hoje para o nosso terceiro dia do nosso terceiro cerco de Jericó. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai trazendo as tuas intenções, meu irmão, minha irmãzinha, para esse terceiro dia do nosso terceiro cerco de Jericó. Quanta bênção, quanta luz, quantas graças já estamos recebendo, né? E como alegra o coração de Jesus ver nós aqui todos os dias, nesse horário, né? Dando essa meia hora, uma hora para Ele. Rezando, pedindo, suplicando, fazendo a nossa intercessão por nós mesmos, por outras pessoas, né? Pelas nossas causas, pelas causas de outras pessoas que estão nos nossos corações, que nós rezamos. Pelas situações no mundo, né? Quanta gente se dedica a rezar pelas situações desesperadoras do mundo. Natureza, né? Quantas pessoas rezam bastante, pedindo a misericórdia de Deus sobre a natureza, para não ter essas calamidades que nós estamos vendo, né? Sabemos que é assim. Cada encontro com Jesus nos leva a uma oração. E por isso nós estamos aqui reunidos para rezar o nosso terceiro dia do nosso terceiro cerco de Jericó. Nós vamos iniciar o nosso terceiro dia com uma oração a São José. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação. E depois de termos implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por este laço sagrado de caridade que vos uniu a Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo adquiriu com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades. Com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas e assim como outrora. Salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, das ciladas dos seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e alcançar no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Querido irmão, querida irmãzinha, estamos no terceiro dia do terceiro cerco de Jericó. Quanta bênção, quanta luz, quantas orações já fizemos, quantas graças já recebemos, quanta bênção já está chegando, quantas bênçãos também o Senhor com certeza está providenciando para nos trazer, o quanto ele se alegra com esse momento que estamos aqui, o quanto estamos cercados de anjos nesse momento, porque estamos empenhados em fazer esse cerco de Jericó, em fechar sete cercos. Isso é para cristão forte. E somos esses cristãos fortes, fechando esses sete cercos de Jericó. Que você possa deixar Deus agir no teu coração, que você possa pedir a misericórdia de Deus e que você possa estar firme para enfrentar todas as adversidades com fé, com confiança, esperando em Deus as suas vitórias. Rezemos juntos o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós vamos rezar juntos agora a armadura do cristão. Efésios 6, do 10 ao 20 Finalmente, irmãos, fortaleçamos-nos no Senhor pelo seu soberano poder. Revistamos-nos da armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomemos, portanto, a armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus e manter-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Fiquemos alerta às cinturas singidas com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciarmos o Evangelho da paz. Sobretudo, embracemos o escudo da fé com que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifiquemos as nossas invocações e súplicas. Oremos em toda circunstância pelo Espírito, no qual persevera em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. e oremos também por nós, para que nos seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual somos embaixadores prisioneiros e que saibamos apregoá-lo publicamente e com desassombro como é o nosso dever. Nós vamos rezar juntos agora 2 Coríntios 10, do 3 ao 7. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. são poderosas poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes assim que for perfeita a vossa obediência. Julgai as coisas pela aparência? Quem se gloria de pertencer a Cristo considere que como ele é de Cristo assim também nós o somos. Estamos no terceiro dia do terceiro cerco de Jericó pedindo a Deus as graças que nós necessitamos suplicando por todas as nossas necessidades. Vai colocando meu irmão vai colocando minha irmãzinha as suas necessidades apresentando para o Senhor as suas necessidades as suas dificuldades o socorro que você pede diante dessa situação que você está vivendo seja uma coisa inesperada ou seja algo que você já está lutando há bastante tempo pedindo que a misericórdia de Deus chegue nesse socorro que você está pedindo vai colocando e entregando a sua necessidade estamos com muita fé rezando esse cerco de Jericó e pedindo que a misericórdia de Deus chegue até nós diante das necessidades que nós estamos passando nós vamos fazer hoje o Salmo 90 nós que habitamos sob a proteção do Altíssimo que moramos à sombra do Onipotente dizemos ao Senhor Sois nosso refúgio noturnos escolhemos escolhemos por asilo o Altíssimo nenhum mal nos atingirá nenhum flagelo chegará à nossa tenda porque aos seus anjos ele mandou que nos guardem em todos os nossos caminhos eles nos sustentarão em suas mãos para que não tropecemos em alguma pedra sobre serpente e víbora andaremos calcaremos aos pés o leão e o dragão pois que se uniu a mim eu os livrarei e os protegerei pois conhecem o meu nome quando me invocarem eu os atenderei na tribulação estarei com eles hei de livrá-los e os cobrirei de glória serão favorecidos de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação nós vamos rezar juntos agora a oração do evangelho de São Lucas magnífica minha alma glorifica o Senhor meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador porque olhou para a sua pobre serva por isso desde agora me proclamarão bem-aventuradas todas as gerações porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem manifestou o poder do seu braço desconcertou os corações dos soberbos derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos acolheu a Israel seu servo lembrando da sua misericórdia conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre amém oração Senhor Deus Pai em nome do seu filho nosso Senhor Jesus Cristo peço-lhe pelo Espírito Santo que o poder que deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fazem esta oração peço-lhe Senhor Jesus que quebre as muralhas de pragas por boca ou por contaminação em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje Jesus quebre todas as muralhas das maldições vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje Jesus quebre todas as muralhas do egoísmo do ciúme dos vícios das origens que forem Jesus quebre todas as muralhas de brigas contendas intrigas desentendimento de soluções de casamento de família e de todos os tipos de desunião Jesus quebre as muralhas das dificuldades financeiras falta de emprego dificuldade nos negócios dificuldades no trabalho falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem Senhor Jesus quebre as muralhas das doenças sejam elas quais forem Jesus quebre as muralhas dos maus pensamentos iluminações astúcia de Satanás de todas as origens de nossa mente Jesus quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo seu sangue Jesus quebre todo o ocultismo em nosso passado Jesus quebre todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossa vida Jesus entregamos nossas vidas a ti para que sejas glorificado e que haja um pentecostes em nós para o salmo 67 levanta-se Deus eis que dispersam os seus inimigos e fogem diante dele os que o odeiam eis que se dispersam como fumaça como cera que se derrete ao fogo assim perecem os maus diante de Deus os justos porém exultam e se rejubilam em sua presença e transbordam de alegria cantai a glória de Deus cantai um cântico ao seu nome abri caminho para o que em seu carro avança pelo deserto Senhor é seu nome exultai em sua presença é o pai dos órfãos é o protetor das viúvas esse Deus que habita num templo santo aos abandonados Deus prepara uma casa conduz os cativos à liberdade e ao bem estar só os rebeldes ficam num deserto ardente são milhares e milhares os carros de Deus do Sinai vem o Senhor ao seu santuário subindo nas alturas elevastes os cativos recebestes homens como tributos aqueles que recusarem habitar com o Senhor Deus contemplam a vossa chegada ó Deus a entrada do meu Deus do meu Rei no santuário vem na frente os cantores e atrás os tocadores de cítara no meio os jovens tocando tamborins bendizei a Deus nas vossas assembleias bendizei ao Senhor filhos de Israel eis Benjamim o mais jovem que vai à frente depois os príncipes de Judá com os seus esquadrões os príncipes de Zabulon os príncipes de Neftali mostrai ó Deus o vosso poder esse poder com que atuastes em nosso favor pelo vosso templo em Jerusalém ofereçam-vos os presentes aos reis reinos da terra cantai a glória de Deus cantai um cântico ao Senhor que é elevado pelos céus pelos céus eternos eis que ele fala sua voz é potente reconheceis o poder de Deus sua majestade se estende sobre Israel sua potência aparece nas nuvens de seu santuário temível é o Deus de Israel é ele que dá ao seu povo a força e o poder bendito seja Deus amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre amém vamos rezar um Pai nosso pedindo que a misericórdia de Deus esteja conosco para bem vivermos esses momentos do nosso cerco de Jericó Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém glória ao Pai ao Filho e Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre amém nós vamos rezar agora pedindo que a misericórdia de Deus desça sobre nós através desse cerco de Jericó pedindo que o Senhor quebre todas as muralhas que nós não queremos mais na nossa vida nós que muitas vezes buscamos a misericórdia de Deus clamamos a misericórdia de Deus Senhor me livra disso me livra daquilo Senhor me me acalma o meu coração Senhor Jesus porque eu estou muito nervoso muito nervosa com essa situação com aquela situação como é importante pedir a misericórdia de Deus o tempo todo pedir que o Senhor nos livre tire toda a ação do demônio na nossa vida vai entregando a sua situação meu irmão minha irmãzinha não sei qual é a sua situação mas você sabe e Deus está aqui para nos ouvir do nosso cerco de Jericó assim como Deus está sempre pronto para nos ouvir e hoje é um dia tão especial onde nós estamos clamando a misericórdia de Deus nesse cerco pedindo que o Senhor olhe por nós cuide de nós vai entregando a sua súplica entregando a graça que você necessita e nós rezamos oração seja quebrado destruído todo o poder de Satanás e dos seus anjos rebeldes sobre estas intenções que seja quebrado destruído exterminado neutralizado todo o poder do príncipe das trevas perseguindo prejudicando escravizando dominando essas pessoas desejando a sua ruína espiritual material semeando ódio mágoa desentendimento orgulho fofoca julgamento seja destruído exterminado neutralizado todo o espírito de desunião nos lares dessas pessoas provocando a discórdia o ódio a mágoa o ressentimento o desentendimento orgulho a fofoca e o julgamento seja também queimado destruído desmanchado todo e qualquer trabalho despacho feito escrito ou pronunciado contra estas pessoas seja destruído exterminado neutralizado todo o conhecimento anterior e atual sobre ocultismo e demais superstições seja também queimado exterminado destruído e eliminado todas as moléstias dores no corpo problemas mentais e físicos e espirituais opressão perseguição diabólica sobre nós e nossa família inclusive a rejeição de gestação seja queimado aniquilado neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós provocando discórdia opressão tristeza depressão angústia solidão pavor desânimo inveja ódio rebeldia egoísmo desentendimento estamos no terceiro dia do terceiro cerco de Jericó fizemos com fé e agora nós vamos fazer a leitura de Josué capítulo 6 a conquista de Jericó Jericó cidade murada tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar o senhor disse a Josué vê entreguei-te Jericó seu rei e seus valentes guerreiros dai volta à cidade vós todos homens de guerra contornai toda a cidade uma vez assim farás durante seis dias sete sacerdotes tocando sete trombetas irão diante da arca no sétimo dia dareis sete volta à cidade tocando os sacerdotes a trombeta quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará então o povo tomará de assalto a cidade cada um no lugar que lhe ficar de fronte Josué filho de Num convocou os sacerdotes e disse-lhes levai a arca da aliança e sete sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas e disse em seguida ao povo avante dai volta à cidade marchando os guerreiros diante da arca do Senhor logo que Josué acabou de falar os sete sacerdotes levando as sete trombetas retumbantes puseram-se em marcha diante do Senhor tocando os seus instrumentos e a arca da aliança do Senhor os seguiu marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta e a retaguarda seguia a arca e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas ora Josué havia dado essa ordem ao povo não griteis nem façais ouvir a vossa voz nem saia de vossa boca palavra alguma até o dia em que eu vos disser gritai então clamareis com força a arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor os sete sacerdotes levando as sete trombetas retumbantes marchavam diante da arca do Senhor tocando a trombeta durante a marcha os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor e ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha deram volta à cidade uma vez no segundo dia e voltaram ao acampamento o mesmo fizeram durante seis dias mas ao sétimo dia levantando-se de madrugada deram volta à cidade sete vezes como nos dias precedentes esse foi o único dia em que fizeram sete vezes a volta quando os sacerdotes tocaram as trombetas na sétima volta Josué disse ao povo gritai porque o Senhor vos entregou à cidade a cidade será votada ao Senhor por interdito como tudo o que nela se encontra exceção feita somente a rabe a prostituta que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa porque ocultou os espiões que tínhamos enviado mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito se tomardes algo do que foi anatematizado atraireis o intermédio sobre o acampamento de Israel o que seria uma catástrofe toda a prata todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro o povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas e logo que o povo ouviu o som das trombetas levantou um grande clamor a muralha desabou a multidão subiu a cidade sem nada diante de si tomaram a cidade e votaram na ao interdito passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava homens homens mulheres crianças velhos e até mesmo os bois as ovelhas e os jumentos Josué disse então aos dois homens que tinham explorado a terra entrai na casa da prostituta e fazia sair de lá com tudo o que lhe pertence os espiões entraram na casa e fizeram sair Rabi seu pai sua mãe seus irmãos e tudo o que lhe pertencia toda sua parentela e puseram nos em seguida fora do acampamento de Israel queimaram a cidade com tudo o que ela continha exceto prata ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor Josué conservou a vida de Raabe a prostituta bem como a da família de seu pai a de todos os seus de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó então proferiu Josué este juramento maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos e será às custas do último dos seus filhos que lhe porá as portas o Senhor estava com Josué e o seu renome divulgou-se por toda a terra tudo o que pedires em oração crede que o tendes recebido e servos a dado evangelho de São Marcos capítulo 11 versículo 24 e assim chegamos ao final do nosso terceiro dia do nosso cerco de Jericó quanta bênção quanta luz e o quanto ainda estamos suplicantes quantas pessoas ainda não receberam a graça quantas pessoas talvez receberam de outra forma não estão conseguindo enxergar talvez receberam de outra forma através de um livramento através de uma outra situação mas não estão conseguindo enxergar porque estão focadas naquela que pediram vamos pedir que o Senhor abra o nosso coração que nós possamos enxergar os cuidados dele durante esse tempo que nós estamos aqui e a providência dele que está chegando talvez aos poucos talvez de uma outra forma mas está chegando com certeza porque a nossa oração alegra o coração de Jesus e o coração dele vem colher as nossas súplicas as nossas orações por isso não desista meu irmão minha irmãzinha reze com fé peça com fé glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre amém louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado nós estivemos unidos e nós permaneceremos unidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém um grande abraço e até amanhã no quarto dia do nosso terceiro cerco de Jericó até amanhã amém Obrigado.